Vamos falar, ok, com a magnífica, a extraordinária, a incrível, Thelma Monteiro. É a maior. Vamos embora. Vamos lá. Vou deixar aqui a Thelma alma. Olá Thelma, tudo bem? Olá Thelma. Parabéns mais uma vez. E muitos parabéns. Muitos parabéns. Já deve estar farta de receber... Não estou farta. Não, porque já receio muito. O que deve estar farta é das pessoas que fazem a piada do bronze. Foste para o Brasil e vieste lá com o bronze. Também já vi na internet, mas também não estou farta. Por acaso, é uma boa... até uma piada boa. Sim, que nunca ninguém fez. É original. Este livro veio mesmo a calhar, não é? Ganhas a medalha de bronze e agora lanças este teu livro que parte do judo, mas fala sobre tudo, sabe? Fala sobre saber perder, ganhar, lutar, acima de tudo. É como uma filosofia de vida, não é? Sim, o livro eu escrevi antes dos Jogos Olímpicos, antes de ir. Terminei o livro e ele já estava à venda antes de ir. A questão é que eu tinha que me dedicar a ganhar a medalha. Exato. E não podia estar a fazer promovê-lo. E agora estou nessa fase de promoção, de sessão de autógrafos, mas surgiu o convite através da Manuscrita para escrever o livro. E eu fiquei contente que era um projeto que eu já queria fazer há algum tempo. E basicamente fala um pouco da minha vida, não só como os docos, mas também pessoalmente, a vida pessoal. E aquilo que está nos bastidores do sucesso, as ferramentas que eu fui desenvolvendo como atleta de alta competição e que eu acho que são úteis para qualquer pessoa no dia a dia. Portanto, acho que é um livro que pode ser lido por todos, pessoas de todas as idades. E, pelo menos, foi isso que eu tentei fazer quando a escrevi. E há uma coisa que sobressai muito, tanto nas entrevistas como no livro, que não é apenas a tua preparação física, mas também a mental, que é uma coisa muito forte e que agora você tem falado muito mais também com os mental coaches. Sim, também por causa do Eder tem uma mental coach e começou mais ou menos a falar-se da discussão de a preparação mental é quase tão importante como a própria preparação física. Tu sentes isso? Achas isso? Sim, eu acho que, eu acho, não acredito que, mesmo não estando muito bem preparados fisicamente, a parte mental consegue superar isso. Enquanto que estivermos muito bem preparados fisicamente, mas não estivermos bem psicologicamente, não conseguimos ter uma boa performance. E isso foi também aquilo que me acabou por acontecer nos Jogos ao Vim, porque eu tinha vindo da operação, tive poucos meses para me preparar, foi assim, surreal. Foi um lugar a correr. Mas ia mentalmente muito bem preparada e psicologicamente sentia-me muito forte e muito confiante e acredito que foi isso que fez a diferença, porque fisicamente devia estar a 60% das minhas capacidades. Mas isso fez a diferença e acho que acreditarmos no nosso caminho, acreditarmos no nosso processo e temos um objetivo bem definido, ajuda depois a conseguir concretizá-lo. Deixa-me fazer-te uma pergunta, porque eu tenho esta curiosidade, desculpa, Rita. Eu sou muito competitivo na vida, é tudo o que é joguinhos, seja tipo de computador, seja mesmo a jogar, seja a subir umas escadas do metro para ver quem é que chega lá primeiro com desconhecidos. Eu sou muito competitivo e quero sempre ganhar. Tu notas isso, esse tipo de mentalidade dos atletas olímpicos? Tu notas que são pessoas que são competitivas por natureza e querem ganhar a tudo, seja o que for? Sim. Sim, não é só, do modo geral, não querem ser só os melhores naquilo que fazem, acabam-se por ser competitivos em tudo. Qualquer desafio é motivo para competição e isso nota-se muito nos atletas de alta competição. Claro. E quando há uma coisa, por exemplo, que corre mesmo na vida pessoal, acredito que haja momentos assim piores, é possível usar isso em teu favor ou melhor? Existe mais uma capacidade de abstração? De te focares naquilo? Ou seja, tens-te a abstrair daquilo que está a acontecer? Da tua vida pessoal ou é uma coisa que... O que eu acho é que as pessoas, pelo menos o que eu tento fazer quando tenho alguma coisa que não corre bem, todos passamos por essas situações, é focar-me naquilo que eu posso fazer para resolver aquela situação. Claro. E se eu não puder resolver a situação, tentar lidar da melhor maneira, o que é que eu posso fazer no futuro para estar bem, para estar feliz e procurar outro objetivo. Nós fazemos isso na competição, quando a competição não corre tão bem ou se tem uma lesão, mas isso também se pode transferir para o nosso dia-a-dia, porque há situações que não vamos poder contornar, não vamos mesmo ter que lidar com elas e eu acho que é não focarmos tão focados no problema, mas na solução. Acho que é mais isso, é direcionar o nosso foco. Olha, e tu não tiveste férias depois não? Ainda não. Depois dos Jogos Olímpicos, eu pergunto sempre, será que tu continuas a treinar todos os dias? Não, não, eu agora neste momento estou a recuperar também, deusão que eu usinei no último combate. Eu vi, eu vi no ombro. E estás melhor? Já estou melhor, há um processo. Mas de qualquer maneira eu ia ter que, eu ia ficar parada para descansar e para recuperar tudo o que foi a preparação dos 4 anos, não foi só estes meses, mas também para recuperar do ombro, obrigatoriamente tenho que estar parada. Portanto, estou nesta fase também de partilhar um pouco com os outros aquilo que foi a minha experiência, promover o livro e dar-te descanso ao corpo, para depois retomar a 100%. Tu sentes que as pessoas têm essa falta de noção, com aspas, mas que quando chega aos Jogos Olímpicos, toda a gente vê os Jogos Olímpicos, vê ali a prova da Telma ou vê a prova do Nelson Évora e diz, pronto, jogou bem, ou vê, correu bem, correu mal, etc. Mas não tem a noção de quantidade de trabalho e de burocracia que está por trás e de apoio que é preciso, também nos leva um bocadinho ao nosso tema, não é? Não tem a mesma noção, vêem os Jogos Olímpicos e vêem ali aquela prova, mas não tem a noção do trabalho que existe 4 anos antes, para não? Sim, não há muito, eu acho que já começa a haver mais e também é nosso papel de atletas tentarmos passar essa mensagem, essa informação, porque nem sempre está disponível, portanto, quando nós temos a oportunidade de comunicar com as pessoas, passar essa informação, passarmos, de facto, está em empenho de muito, não são centenas, eu risco a dizer que são mesmo milhares de horas, porque normalmente atletas a este nível, treinam todos os dias, de manhã e tarde, despendem também horas para a recuperação, para a fisioterapia, e depois é tudo decidido ali, muitas vezes num dia, no meu caso, é uma mudabilidade de se decidir só num dia, e é isso que as pessoas vêem, mas depois de trás existe muito trabalho, também muitos momentos de dúvidas, receios, é tudo à mistura, mas depois é lá está, é tudo para que naquele dia nós tenhamos a melhor performance e que as pessoas possam também desfrutar disso. E o que é que tu sentes que falta mais aos atletas portugueses? Tu estiveste dentro do Comitê Olímpico com os atletas portugueses, o que é que tu sentes, o que é que falta mais em termos de apoio? Ou às instituições, não é? Assim, neste momento, de um modo geral, tinha que haver melhores estruturas, e existe o apoio, por exemplo, do Benfica, tem muitos atletas que foram aos Jogos Olímpicos. Benfica! Desculpa, eu e a Rita temos que... Não é só, mas claro, vou falar do projeto do Benfica, que tem estruturas muito boas em termos de apoio médico, mesmo de comunicação e tudo, e de recuperação de treino, mas nem todos os atletas estão assim grandes clubes e têm esse apoio que também devia vir mais o Estado, porque nós, do modo geral, os atletas precisavam melhores infraestruturas de apoio ao treino e à recuperação do treino, e em termos monetários, muitos atletas, quando atingem já o nível olímpico, têm direito a uma bolsa que vai do comitê olímpico e uma bolsa para a preparação que vai para as federações, e eu acredito que também tem que-se começar a gerir melhor essas bolsas que vão para a preparação do atleta, direcionar melhor, canalizar melhor os meios é um dos recursos, que é o que eu costumo dizer, nós não vamos ter, se calhar, acesso aos meios e a fundos que os melhores atletas do mundo têm, e quando se quer fazer a diferença entre o quinto e o terceiro precisamos ter, mas aquilo que temos também bem canalizado, também já nos pode ajudar bastante, por isso, quando os atletas falam em condições, também é muito isso, das condições do treino, das estruturas do treino, e dos meios que já existem serem melhor canalizados. Olha, e por exemplo, nas escolas, tu achas que deveria haver, eu pelo menos acho, que deveria haver maior variedade de esportes, acabamos por experimentar sempre as mesmas coisas, mesmo na própria educação, no ensino básico e no ensino... Sim, lá está, o que acontece, acho que se nós queremos tornar as possibilidades de medalha, em realidade, é um projeto, fazer com que existam mais possibilidades de medalhas, ou seja, que o nível competitivo, o nível dos atletas aumenta ainda mais, precisamos também de ter mais pessoas a fazer desporto, e isso é uma reestruturação muito maior, e também podia passar... Tem ainda a ver motivação, não é? Exatamente, e podia passar também pelas escolas, porque não é só o desporto, não tem que ser só alta competição, mas também é importante parar para a saúde, portanto, devíamos conseguir ter as duas coisas, isso é uma reestruturação muito maior. E se calhar estamos a perder grandes talentos, por exemplo, eu nunca experimentei o salto à vara, se calhar até era boa, se calhar até era boa. Se calhar tu és incrível no salto à vara. Ah, não sei, quase não sei. Não, com certeza, eu não acredito que por nascermos neste canto da Europa temos menos capacidades que nos outros países. Claro, 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 claro. O talento para o desporto, ou o talento como um desporto específico. Às vezes não temos oportunidade, as crianças não têm oportunidade de experimentar e descobrir o seu talento. Eu, por acaso, descobri o judo, porque havia na minha rua, se não houvesse, nunca tinha descoberto, nunca ia ter passado por essa experiência. E foi a tua irmã, não é? Sim, foi a minha irmã, que também é uma das coisas que eu contenei, foi a minha irmã que fez judo, que pedi judo na altura e que me avou a experimentar o judo. E lá está, tive a sorte de ter contacto, e tinha experimentado atletismo, futebol, e tive a sorte de ter contacto com o judo, senão provavelmente não era até a data da competição, tinha descoberto a minha vocação. E acredito que estamos a perder muitos talentos, porque nós não somos inferiores aos outros. E é preciso dizer-se uma coisa, e aproveito para dizer isso, as pessoas olham só para as medalhas, mas não olham para o todo, e este ano correu muito bem, se não têm erro, foi o melhor ano. Acho que foi o melhor, não é? Em termos de posições no geral, certo? Os nossos atletas. Sim, nós fizemos história em muitos atores, por exemplo, o João Pereira, que foi o melhor triatleta de sempre, masculino, nós tínhamos a Vanessa Fernandes, também que foi vice-campeão da Olimpíada. Tivemos o João Pereira, que ficou em quinto, tivemos a Patrícia Mamona e a Suzana, que foram à final do tribo-salto, que foi um feito histórico, a Patrícia ficou em sexto e a Suzana em nono. Tivemos muitos lugares, de quinto lugar, sexto lugar, depois, pronto, claro que as pessoas querem algo palpável, querem mais, mas é assim, top 6 do mundo, top 10 do mundo, é algo espetacular. E nós agora temos que tentar, lá está, canalizar os meios, para passarmos do quinto para o pódio, que no fundo também é isso que todos os atletas querem. Claro, e investir um bocadinho mais. E tu sentes que, tu também tens formação em marketing, e não é? Marketing em gestão, não é? Sim, podes ver só em gestão e marketing de desporto. Achas que um atleta também tem de saber vender, ou isso caberia a outra pessoa, a algum assistente, ou não sei como é que funciona? Não, eu acho que é importante, obviamente que é sempre importante termos um bom apoio, mas o próprio atleta tem que, é o que eu estava a dizer, portanto o atleta sabia comunicar, e sabia passar a mensagem que quer, e saber movimentar-se para ir encontrar aquilo que quer. Foi por isso também que eu tirei a pós-graduação este ano em gestão e marketing, porque acho que temos de estar abertos a tudo, e consegui também nós próprios abrir portas, nem sempre temos pessoas ao nosso lado, que nos possam ajudar. E de certa forma, alta competição, ou de um modo geral, os atletas não podem simplesmente chegar e pagar alguém para fazer esse serviço. Portanto, numa fase, nem que seja numa fase inicial, precisam de ser eles próprios a fazer esse trabalho, porque lá está, o atleta tem todo o potencial, pode-se vender, mas depois acaba por não ter recursos, bater alguém a trabalhar nesse aspecto. E aí acaba por haver às vezes essa falha, mas também é algo muito importante, conseguimos passar a mensagem. Este livro vem também do facto de ser chamada, muitas vezes, para dar as conferências, para motivar os outros atletas jovens, e alunos, e por aí fora. Este livro é também uma forma de condensar toda essa experiência que tu tens vindo a adquirir, não só no desporto, mas também na vida. Sim, sim, o que eu tentei fazer foi, no fundo, isso. Eu já tenho sido bastante convidada, bastante vezes convidada, para dar palestras, para ir às escolas e tudo mais. E o que eu tentei é essa mensagem que eu sempre, sempre passado, que nós devemos lutar pelos nossos objetivos, que temos de ter disciplina, algumas regras que temos de ter, e que devemos sempre acreditar. No fundo, eu tentei esprimir isso tudo e pôr no meu livro. Houve partes mais difíceis do que outras de escrever? Era a parte mais pessoal? Não, a parte pessoal não foi difícil, porque também estava muito à vontade para falar sobre a minha história. Foi difícil para mim estruturar o livro. e nisso eu tive alguma ajuda. Porque eu comecei a escrever e depois tinha que estruturar. E eu disse ainda as coisas? E depois tinha que encaixar o que é que ficava melhor. Foi difícil estruturar, mas assim, já estava grande parte, fui escrevendo grande parte, e depois estruturar acabou por ser mais difícil. Mas no fundo, acho que consegui pôr no livro grande parte das minhas ideias, e sem dúvida que nas palestras futuras vou usar o meu livro, vai ser por base, vou ter o meu livro, porque estão lá todas as grandes ideias que eu tenho, daquilo que pode ser o nosso caminho para o sucesso. E tens recebido muito feedback de malta que já leu e que já te manda mensagem. Sim, é assim, tenho... Felizmente, o feedback tem sido muito positivo, as pessoas têm gostado muito, têm se identificado muito. Lá está, porque eu tentei passar a mensagem de uma forma em que as pessoas pudessem transpor para as suas vidas. Não é só... Obviamente que uso exemplos do Judo, que é a minha experiência, mas também exemplos do meu dia-a-dia. E por isso, acho que ficou fácil, mas eu sou a respeita, ficou fácil transpor para o dia-a-dia de qualquer pessoa. E isso, as pessoas têm se identificado. Depois, a linguagem também é bastante acessível. As pessoas... O feedback que eu tenho tido é que para já têm gostado bastante, conseguem transpor para as suas vidas e ao mesmo tempo sentem que sou eu que estou a falar. E era esse o objetivo. Porque também fui eu que escrevi. Quer dizer, então imagina pessoas numa repartição de finanças a ler o livro e dizer vou ganhar medalhas. Obrigado, Thelma. Com isso, toda a gente tem as suas medalhas que ganhamos, teoricamente falando. Todos queremos ser bem-sucedidos. Há uma coisa e queremos encontrar uma maneira de ser felizes e que de certa forma consigamos pôr aquilo que somos no nosso dia-a-dia. E por isso, é isso que eu escrevo também no meu livro. Todos temos medalhas que queremos ganhar, todos temos desafios e há maneiras de conseguirmos ser bem-sucedidos. E todos devíamos ter ou de limitar objetivos e focar-nos nisso e lutar. Sim, porque quando nós sabemos é essa ideia que eu também tenho. nós temos um objetivo e nós sabemos por onde é que queremos ir e começamos a delinhar as estratégias de como é que devemos já chegar. E uma das mensagens também gerais do livro era que nós temos um objetivo, nós tentamos já chegar, nem sempre vamos ser bem-sucedidos, isso é verdade, mas há muitas coisas pelo caminho que vamos ganhando, que nos vão enriquecendo e muitas experiências com que vamos crescendo e vamos sempre acabar por ganhar alguma coisa. E essa foi a experiência que eu tive também na minha preparação para os Jogos Olímpicos, porque eu sentia que mesmo que não ganhasse a medalha, que óbvio que era o meu objetivo, o objetivo de todos, mas mesmo que eu não ganhasse eu tinha passado por experiências muito boas que me tinham enriquecido. Não era algo que eu podia mostrar às pessoas, mas pessoalmente eu tinha crescido muito. Por isso, nós ganhamos sempre, nunca perdemos, só que temos é que estar dispostos para percorrer esse caminho e ter o olhar certo, não pensar só no mal e relevância. E manter-me focado naquilo que é positivo e rodear-nos de pessoas positivas, porque também temos a liberdade de afastarmos aquilo que é tóxico à nossa volta. Sim, mais nada. E daqui a 4 anos? Vamos ver-te outra vez em direto a televisão. Daqui a 4 anos espero também estar em Tóquio, passamos pelo processo de qualificação, mas espero conseguir estar em Tóquio e daqui a 4 anos pensar naquilo que serão as minhas expectativas. O meu objetivo é continuar este ciclo entre as melhores do mundo, entre a minha top 3, obviamente tenho que trabalhar muito para isso, mas esse é o meu objetivo, continuar a ser uma das melhores do mundo, que é a melhor do mundo. Então pronto. Estaremos deste lado da televisão a apoiar-te. Obrigada, sem dúvida. Muito obrigada. Obrigada a ele. Mais uma vez, parabéns e força. Obrigada. Ele já tem muita força. Sucesso também. Sim, força ela tem. Obrigada. Obrigada.